No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, eu ergo as minhas mãos para os céus, para abençoar você que me ouve neste momento. Você me ouve? Então, se você me ouve, receba aí agora a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sim, para isso Deus nos chamou e nos deu autoridade para abençoar os que creem na sua palavra. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós falamos receba a bênção, tenha a bênção de Deus, não significa que vai chover dinheiro na sua casa, na sua horta. Não significa que os seus problemas serão todos resolvidos no dia de hoje. Não, mas significa que o Espírito do Deus Altíssimo vai iluminar os seus pensamentos, vai lhe dar as condições para você lutar e conquistar os seus sonhos. Porque é assim que Deus trabalha, ele trabalha com a fé, ele dá a fé para a gente. A fé é o poder de Deus, para que nós, então, venhamos usá-la e tirar proveito dela, o benefício dela e glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas conquistas. É assim que funciona. Você entende, minha amiga, meu amigo ouvinte. Quem serve ao Senhor da justiça, da justiça, colhe os seus frutos. Seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a Bíblia diz, ensina, que a palavra de Deus, a Bíblia, é loucura para os que perecem, para os incrédulos, para os que não creem. É loucura. Mas, para os que creem, que são os salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a realização dos impossíveis. Deus nos dá a fé, que é o poder dele, é a sua autoridade, é a sua energia, é o seu Espírito. Então, ele nos dá a fé. Agora, o que a gente vai fazer com essa fé? Se nós guardarmos esta fé, de nada adianta. Se nós conservarmos esta fé sem tomarmos atitude, de nada adianta. Quando Deus nos dá a fé, Ele espera que nós venhamos executá-la e tomar posse das suas promessas. Se nós não tomamos posse das suas promessas com a fé, com o poder que Ele nos deu, então, de nada adianta essa fé. Então, é o que acontece com muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento e que se encontram abatidas. Elas têm fé. Não resta a menor dúvida. Elas não creem em Jesus? Crem. Não creem na palavra de Deus? Crem. Porém, o problema delas é que não há ação, não há atitude. Elas não materializam essa fé, não tomam atitude. E por que não tomam atitude? Porque, no fundo, no fundo, não creem. Porque quando a pessoa crê, ela toma atitude. Quando a pessoa tem certeza, ela vai fundo. Quando ela não tem certeza, ela fica esperando. Ela fica em dúvida, então, ela fica esperando. É como o jogador. Você sabe, o jogador, as pessoas que procuram a sorte em jogos de azar, essas pessoas têm dia que elas dizem assim, ah, sabe de uma coisa? Hoje é tudo ou nada. Ela acredita na sua sorte naquele dia. Então, ela vai para o jogo e coloca tudo o que tem. Se elas perdem, elas perdem e jogam a culpa no azar. Jogam a culpa no azar. E aí, perdem tudo. Mas quem conta com a sorte ou com o azar é a mesma coisa. A sorte e o azar vêm da mesma fonte, que é o inferno. Mas nós, nós, seres humanos, não fomos feitos para contar com a sorte. Nós fomos feitos para contar com a fé, com a palavra, promessa de Deus. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus e tomamos atitude, então, ela se materializa na nossa vida. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, os que perecem. É loucura. Justamente porque as pessoas que perecem, perecem porque elas andam pelo que veem, pelo que sentem, pelo que tocam. Mas quem crê, vê o impossível, vê o invisível, tem certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, essas pessoas creem naquilo que Deus falou. Então, você que me ouve neste momento e que está aí desanimada, triste, porque a sua fé não tem atendido a sua necessidade, você tem sido crente há quantos anos? Diga para mim. Quantos anos você tem sido crente? E a sua crença, o que lhe tem trazido de benefício? Sua vida é uma miséria, sua vida é uma desgraça. Como é que você espera alcançar a eternidade, que é a coisa mais difícil que tem, que necessita de uma fé sólida, uma fé agressiva. Você tem que violentar a si próprio, você tem que sacrificar a si mesmo para poder tomar posse do reino dos céus. A porta é apertada e o caminho é estreito. Jesus falou isso. E são poucos os que acertam com ele. Quer dizer, se uma coisa mais difícil, se uma coisa mais fácil que é tomar posse das promessas de Deus é difícil para você, imagine a salvação eterna que é o mais difícil de todos. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, preste atenção. Você não precisa de fé. A fé está aí dentro de você. A fé está aí dentro de você. Você precisa, sim, de se revoltar contra a sua situação. Enquanto você estiver podendo administrar o seu problema, é claro que você não vai se revoltar nunca. E aí a fé, a verdadeira fé vai ficar de lado na sua vida. Porque quando a pessoa crê de fato, de verdade, ela arrisca tudo, ela coloca toda a sua vida. É como eu disse, o jogador, quando ele crê na sua sorte, ele joga tudo. Ele joga tudo na sorte. Mas nós não fomos chamados para jogar tudo na sorte. Nós fomos chamados para jogar toda a nossa vida na palavra de Deus. Por isso que nós falamos, escrevemos que nada nós temos a perder. Nada a perder. Nós não temos nada a perder. É tudo ou nada. Ou Deus é ou Deus não é. Se ele é, eu vou arrebentar. Se ele não é, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Se a palavra dele é verdadeira, então tem que arrebentar. Se a palavra dele não é verdadeira, então nós vamos nos arrebentar. Eu sempre primei em passar uma fé inteligente, uma fé isenta de emoção, isenta de emoção, de sentimentos. A fé pé no chão, sabia? Pé no chão. A fé equilibrada, a fé equilibrada, a fé que pensa, que raciocina, porque está escrito, está escrito, servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, quer dizer, a sua vida econômica no geral. E removerá do vosso meio as enfermidades, quer dizer, a cura divina. Quando a gente serve ao Senhor, há um anjo do Senhor para guiar o nosso caminho. Você sabia disso? Você sabia disso, minha amiga e meu amigo ouvinte? Quando a gente serve ao Senhor da justiça, o anjo da justiça vai à nossa frente. Está escrito isso lá em Êxodo capítulo 23. Você pode ler. Há um anjo que vai à frente daqueles que servem ao Senhor. Ora, quando o anjo vai à frente para desbaratar, para abrir caminhos, para destruir o mal, para vencer os nossos inimigos, então nós somos ousados, intrépidos, corajosos, atrevidos mesmo, sabia? Por quê? Porque nós temos certeza absoluta que Ele é conosco, que Deus é conosco. Agora, quando a pessoa não tem essa convicção, então ela fica temerosa, ela fica em dúvida, ela fica ansiosa, ela tem medo, ela fica preocupada, enfim. Ela se enche de fraquezas e aí o diabo, usando os seus filhos, tem condições de destruí-la. Por quê? Porque elas não usam a fé. Elas não usam a fé que Deus lhe deu, o poder que Deus lhe deu. Você tem poder, está aí dentro de você. Você tem autoridade de Deus. Agora, você tem que usar. É como, por exemplo, Deus derramasse um caminhão de dinheiro na sua casa. Aí você pega aquele dinheiro todo, você ensaca o dinheiro e fica guardado debaixo da cama. Então, o que adianta aquele dinheiro todo? Não adianta nada. Você recebeu aquele dinheiro para você usar. A mesma coisa foi o que Deus fez com a fé, o poder dele, que é um poder infinitamente maior do que todo dinheiro, todo ouro que existe na face da terra. É o tesouro escondido. Então, ele te deu esse tesouro escondido. Agora, você tem que usar. Se você não usar, vai ficar, o seu tesouro vai ser até roubado, porque ele fica inutilizado. Deus espera que nós usemos a fé para a glória dele. Porque quando nós usamos a autoridade dele, tomamos posse daquelas promessas dele, então, ele é glorificado em nossas vidas. É o que aconteceu com essas pessoas que vão dar o testemunho agora. Veja essa moça, por exemplo. O que aconteceu na vida dela? Ela só tomou posse quando usou a fé. E uma fé revoltosa. Uma fé revoltada. Uma fé atrevida. Uma fé que fez a diferença na vida dela. A fé da revolta. Vamos ouvi-la. Eu fiquei desviada um tempo da igreja. Eu voltei com a vida destruída. E eu passei alguns meses ainda na igreja, passando por humilhações, passando por vergonha. Cheguei uma vez até a ser despejada de onde eu morava. E, pela misericórdia de Deus, o meu tio, ele me convidou para eu morar no porão da loja dele, que era o que ele podia fazer por mim naquele momento. E ali, naquele porão, foram as maiores guerras que eu passei. Porque, às vezes, eu vinha aqui para a igreja, mas ninguém sabia da luta que eu estava passando, de humilhação, de ter que pedir emprestado até para comer. Então, eu sempre trabalhei, desde os 17 anos eu trabalho, mas eu nunca consegui conquistar nada. Sempre passando por apertos. Cheguei a passar fome, porque eu tinha que recorrer à ajuda dos parentes, e aquela humilhação dentro da minha família. E tinha vezes que eu não tinha nem para quem pedir ajuda. E a força jovem aqui, que me dava uma cesta básica para eu comer, eu comia arroz com lentilha. Vocês não tinham nem isso para comer, eu passava fome. E era a humilhação que eu passava. Às vezes, meus pais, eu nem contava para eles o que eu passava, para eles não se preocuparem comigo. E como é que isso mudou? Isso mudou quando eu me revoltei. Eu olhei aquela vida que eu estava levando e falei, meu Deus, eu não aceito mais isso para mim. Busquei a justiça de Deus. Busquei a justiça de Deus, fui ao trono de Deus buscar a justiça, porque eu não aceitava mais aquela situação. E o que aconteceu? Ali começou a mudar. Nada aconteceu de um dia para o outro, não foi da noite para o dia. Mas as coisas começaram a mudar para mim. Eu saí daquele porão que eu morava, hoje eu moro num bom apartamento, aqui pertinho da igreja. Hoje eu não passo mais a situação de humilhação, de ter que pedir a cesta básica aqui. Hoje eu trabalho num bom escritório, eu ganho um bom salário, um valor que muitos que são formados, e quem é da área jurídica sabe que essa área está bem difícil conseguir até um emprego, eu ganho muito bem. E Deus tem aberto outras portas também. A minha última conquista, que eu consegui uma causa na justiça, que estava trancada já há uns três anos, saiu um valor muito acima. Morando bem, está em paz, agora está em justiça. Agora estou em justiça e eu quero muito mais, porque agora eu já descobri o segredo, que é vir para o altar. Quer dizer, ela descobriu o segredo da fé, que é subir no altar. Ela descobriu que é o sacrifício que faz a diferença. Ela descobriu que a revolta é que manifesta a fé. Ela descobriu, minha amiga, que ela não precisava ficar na dependência de ninguém, senão de si própria, porque ela tinha condições de dar a volta por cima. Ela se revoltou e veja como Deus honrou a sua fé. Mas isso não é só não. Vamos ouvir mais um. Vamos ouvir esse casal agora. Você vai ver também como que Deus faz a coisa. Eu vim lutar pelo nosso casamento, na verdade. A gente tinha uma vida, assim, boa. Só que, em compensação, ele me traía, ele me deixava em casa, sozinha. Então eu vivia, assim, meio depressiva. A senhora se sentia injustiçada. Injustiçada. Eu trabalhava, trabalhei padaria, né? E, como a gente acorda muito cedo, eu dizia pra ela que eu ia assar pão de madrugada, mas eu ia só trair ela contra as mulheres. E, cinco horas da manhã, eu ia pegar ela em casa, aí eu melava com a terno da lenha, né? Que é pra ficar aquele cheiro de fumaça, pra ela achar que eu tava trabalhando. Chegou um momento que eu não suportei mais ver ela. Ela me ajudava na padaria. Ela acordava cedo. E ela lutava junto comigo, mas eu não retribuía pra ela, entendeu? Chegou o momento de eu trair com a amiga dela, fazer coisa, assim, absurda mesmo com ela, enquanto ela só procurava me ajudar. Quer dizer, a senhora era vítima de toda injustiça. De toda injustiça. Porque, apesar de a gente ter uma vida aparentemente boa, mas eu me senti injustiçada porque quem casa quer o marido em casa, né? Não quer o marido na rua com o amante. E até porque eu não traía ele. Eu não fazia nada de errado. Então, aí que eu me sentia mais injustiçada ainda, por eu ser fiel e ele ser infiel comigo. E eu não aceitava. E como foi que essa situação mudou? Teve um domingo que eu estava em casa assistindo futebol. Aí eu senti um desejo de vir. Eu só não vinha na universidade, porque eu não gostava daqui, não. E minha mãe já era daqui, minha irmã, ela. Mas eu não gostava não, os pastores eram todos ladrões. Aí eu falei, não vou, não. Aí eu passei na frente da batista, já estava fechada, a assembleia estava fechada. Eu disse, meu Deus do céu, estou lascado. Aí eu vim pra cá. A única porta que estava aberta, pastor. Quer dizer, o senhor passou na frente de algumas igrejas evangélicas e estavam fechadas. O senhor não teve opção? É o jeito de vir pra cá. Eu sentei lá atrás. Mas foi bom, porque quando eu entrei, o diabo saiu na hora. E eu já entrei, já me entreguei, já com 15 dias já me batizei nas águas. Aí foi só alegria. Hoje a gente está muito bem, graças a Deus. E tudo isso é resultado do propósito da justiça, do trono da justiça. Se você não se lançar no altar, se não lançar diante do trono, você nunca vai conquistar nada. Eu digo porque eu sou testemunha disso. Eu pego o que eu tenho e coloco. Eu não tenho medo, não. Faz falta? Faz nada, irmão. Arrebenta. É daqui que sai tudo, irmão. Se você ficar olhando os outros conquistar, você vai passar a vida na igreja e batendo palma. Ó, vocês estão sentados. Eu estou aqui em cima, batendo todo e me desfazendo de ninguém. Mas eu ficava olhando. E a vida não muda. Se você não se lançar, não muda. Essa é a realidade. A gente está num projeto, hoje a arquiteta me ligou, que para definir já a questão da planta, né? A gente vai se tornar o maior no segmento de panificação aqui no Estado. O projeto vai ser mandado para Minas, para ser elaborado, que vai ter estrutura agora. Eu falo. Vai arrebentar. Já era. Vai para cima com força. Deus não é injusto. Não é injusto. Deus é injusto, seu Alex? É, não. Eu passei um desemprego, mais ou menos três anos desempregado. Então, nós vivimos humilhados aqui, devendo. Então, nesse período, nós fomos para São Paulo, tentar emprego lá, já que aqui eu não achava. Passamos mais ou menos seis meses em São Paulo, as portas tudo fechadas. Passamos humilhação lá. Sofremos. Minha esposa estava grávida. Veio de lá para cá já, para ter a criança. Voltamos. Cheguei aqui. Ela foi para o interior dela e eu tive que ficar aqui porque a nossa condição era precária. Nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Então, ela ficou um tempo com a mãe dela e eu fiquei aqui tentando e nada dava certo. Mas, eu tentei ir lá ver o meu filho, mas como eu não tinha dinheiro nem para ir no interior, então, ela disse, eu tenho que ficar do lado do meu marido. O que nós passar, temos que passarmos juntos. Então, ela veio para cá. Então, nós fomos morar praticamente de favor, entendeu? em uma casa de uns parentes meus. Só para o senhor ter ideia, a cama que nós tínhamos era escorada com bloco, sofá escorado com bloco. A geladeira era amarrada de corda, mas não tinha nada. Só tinha água nessa geladeira. Para ficar pior ainda, eu cheguei em casa, só estava eu e o meu filho beber de colo. Eu digo, não tem nada para eu dar ele. Só tem água na geladeira e um pouco de farinha. O que é que eu vou fazer agora? Então, eu peguei a água, misturei com farinha e botei na boca dele e aí ele não aceitou. Ele chorava, ele gritava, ele esperneava e aí eu enlouqueci. Eu e ele sozinho. Aí eu cheguei na varanda da minha casa, coloquei ele diante dos céus e disse, meu Deus, eu não aguento mais ser injustiçado. Me ajuda. Então, eu vi na televisão a matéria e vim correndo para a Igreja Universal. Correndo desesperado. E cheguei aqui com a campanha de... da revolta, da justiça. E eu disse, eu tenho que acabar com essa injustiça. E então, eu me lancei no altar. E aí, como é que está hoje? Hoje, a justiça foi feita na nossa vida. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o desemprego acabou. Hoje, nós somos empresários. Hoje, nós temos nossas lojas. Hoje, nós temos uma ótima moradia. Moramos num ótimo condomínio, em um dos melhores lugares aqui de Salvador. Hoje, nós temos mais ou menos dez apartamentos, três imóveis, três prédios construídos, todos alugados. Temos carro. Hoje, nós fazemos viagens. Aquela período que eu não tinha dinheiro para ir no interior e ver meu filho, nós fizemos outro dia uma viagem de doze dias. Fomos para a Argentina, Paraguai, Força do Iguaçu e rompemos o ano no Templo de Salomão em São Paulo. Deus fez justiça. Deus fez justiça na nossa vida. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode verificar que essas pessoas chegaram até o ponto de passar fome, normalmente, elas dão a volta por cima. Quer dizer, eram últimas e tornaram-se as primeiras. Por quê? Porque se revoltaram. se revoltaram com que roupa? Se revoltaram com a fé que Deus lhes deu. Você tem fé, você tem que revoltar-se contra essa situação desgraçada que você está vivendo. Você tem sido fracassado, usa a sua fé e corre atrás, minha amiga, meu amigo. Vamos fazer, neste domingo, dia 16, nós vamos ter uma grande concentração de fé em todas as igrejas universais do reino de Deus, em todo o planeta, em todo o mundo. Nós estaremos subindo no trono para reclamarmos os nossos direitos em Cristo Jesus. Nós vamos buscar a justiça. E se você está sendo injustiçado, está revoltado, então você é convidado para subir com a gente num altar e fazer e colocar o tudo ou nada. É vida ou morte? Você vai para o tudo ou nada? Ó Deus, ou é ou não é? Ou vida ou morte? Porque continuar vivendo assim é preferível morrer. Então vamos nessa fé. Dia 16 agora, em todas as igrejas universal do reino de Deus. Eu nunca vi um justo ser desamparado nem um filho de Abraão ser envergonhado mas o povo do Senhor traz no seu peito um desejo de justiça um grito preso será que é justo, ó Deus teu povo assim viver escravo humilhado injustiçado a sofrer A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nesta situação Eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu ou se das maravilhas do passado se esqueceu da terra do Egito o Senhor não nos tirou pra no deserto quente faleceu Estende o teu martelo ó juiz grande Deus que espalhe a injustiça que assona o povo teu Eu sei que tu é justo o meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa justiça do Senhor Estende o teu martelo ó juiz grande Deus que espalhe a injustiça que assola o povo teu Eu sei que tu é justo o meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa justiça do Senhor Será que é justo ó Deus teu povo assim viver Escravo humilhado Injustiçado a sofrer A dor maior que existe dentro do meu coração É crer num Deus tão grande viver nesta situação Eu me pergunto Eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu ou se das maravilhas do passado se esqueceu Da terra do Egito O Senhor não nos tirou Pra no deserto quem te padeceu Estende o teu martelo ó juiz grande Deus Esmague a injustiça que assola o povo teu Eu sei que tu é justo O meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa Justiça do Senhor Estende o teu martelo Ó juiz Ó juiz grande Deus Esmague a injustiça que assola o povo teu Eu sei que tu é justo O meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa Justiça do Senhor Justiça do Senhor Todas as pessoas que não se submetem a palavra de Deus trazem destruição para suas vidas Mesmo que possuam fé dons Se não há obediência para com a palavra de Deus será com certeza rejeitado por Deus Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra E esses são os que desejam a vida eterna os que se humilham se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus Igreja Universal do Reino de Deus alimentando vidas com a palavra de Deus Quantos que se preparam para tudo se preparam para casar para ir a uma festa ou um espetáculo fazem de tudo para chegar cedo em busca dos melhores lugares Mas não é o que se tem visto para com aqueles que se apresentam a casa de Deus Muitos não se preparam dormem tarde perdem a hora chegam atrasados e ainda cobram o cumprimento das promessas de Deus e acabam se decepcionando com derrotas e fracassos Se apresentar na casa de Deus requer respeito e disciplina e isso não são regras e sim um mandamento escrito em sua palavra Cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa Para se apresentar a casa de Deus é preciso ter zelo e entendimento de que a preparação já faz parte dos momentos que antecedem a reunião Dormir e acordar cedo levar a Bíblia aos que tem filhos chegar mais cedo para conduzir as crianças até a escola bíblica infantil escolher os primeiros lugares demonstra interesse na reunião Essas são exigências que o próprio Deus estabelece para que venhamos nos apresentar a sua casa Todo aquele que obedece a voz de Deus colhe os frutos da obediência e com isso o cumprimento das promessas Portanto tenha você o zelo e o anseio de se preparar a casa de Deus com interesa de coração e com uma mente limpa e purificada para que de fato o Espírito Santo repouse sobre sua vida Graças a Deus Minha amiga meu amigo nós vamos chegando ao ponto final do programa mas eu queria que você não se esquecesse domingo aos domingos neste domingo como todos os domingos você vai pela manhã cedo você vai na primeira reunião reunião do jejum a reunião do Pentecostal a reunião do Espírito Santo prepare-se para ir pela manhã cedo prepare-se vá com a melhor roupa que tem vá em jejum vá na determinação de receber o Espírito de Deus e é isso que vai acontecer na sua vida é tudo ou nada neste domingo às seis da manhã aqui no Templo de Salomão às nove e meia e às dezoito horas aquela reunião concentração de fé nas profecias apocalípticas você quer saber o que vai acontecer neste mundo então domingo às dezoito horas em todas as igrejas universais do reino de Deus ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora Deus abençoe a todos Senhor Justiça para aqueles que têm fome para aqueles que têm sede que só entram nos palácios para varrer o chão Senhor Justiça para quem serve a realeza e não tem lugar à mesa cata restos para comer como se fosse um cão Justiça contra tanto mal que é feito contra tanto preconceito tanta falta de Jesus no coração Justiça contra o ódio e violência contra tanta indiferença com a dor de um irmão vem Senhor a última esperança de quem sofre é o teu amor vem Senhor julga a nossa causa e acaba com essa dor vem Senhor teu povo te suplica não aguenta mais vem Senhor ergue tua espada e traz a nossa paz 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 e traz a nossa paz